Você é toda a minha vida Como uma estrela da manhã Como uma estrela da manhã Minha joia preferida Minha flor de flambo é É como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente em feio verão Como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente em feio verão Foi pura como a natureza Linda como a flor do mar Tem um encanto de sereia Com um brilho no olhar É como a noite no parada Uma estrela lá no céu Uma mugatada passarada Meu gostoso pão neve Todo beijo sem saída Eu já não sei pra onde vou Eu te entreguei a minha vida Me perdi de tanto amor Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços Vem correndo Que eu estou a te esperar Você entrou na minha vida Como a estrela da manhã Como a joia preferida Minha flor de flambo É como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira E de repente em feio verão Foi como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira E de repente em feio verão Foi pura como a natureza Linda como a flor do mar Tem um encanto de sereia Tem um brilho no olhar É como a noite luarada Uma estrela lá no céu Como cantar a passarada Meu gostoso pão de mel Eu tô no beijo sem saída Eu já não sei pra onde vou Eu te entreguei a minha vida Me perdi de tanto amor Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços, vem correndo Que eu estou a lhe esperar Pode chorar, viu? Tá relembrado de nada, viu? Você faz minha vaquerada aqui com a arrugada Bota o boi no chão Preciso acordar de uma direita Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Quando te avistei pela primeira vez Me apaixonei Me apaixonei pelo seu olhar Seu olhar, parceiro Seu andar Foi você que me fez sonhar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou Já nem sei quem sou E tá te amar Me perdi de jeito Aceitou meu bem O tempo perfeito Sem esperar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Nesse meu viver Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu olhar, parceiro Seu andar, faguei Desde esse pra que se apaixonar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou E tá te amar Me pegou de jeito Aceitou meu bem O tempo perfeito Sem esperar Você Me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Nome de topo é ver Cê tá sido acordeão Fazendo uma homenagem Ao saudoso caravé Felé Tilba, aquele vé Nome de campo Sai, meu ceará Eita, raqueiro Isso aqui é pra relembrar o passado Relembrar o grande caravé Cê tá sendo acordeão Diferente dos iguais Eu ontem a noite Eu ontem a noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era um jardim do amor Eu ontem a noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era um jardim do amor Pelas estradas que eu tenho andado E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Eu ontem a noite sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçado o travesseiro Quando acordei foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçado o travesseiro Falaça vaqueiro, como é a diferença? Eu fico alto Cê tá sendo acordeão cantando pra minha vaqueira Não me goste de botar o gato, me chão E volta à noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era um jardim do amor E o jardim era um jardim do amor Pelas estradas que eu tenho andado E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormindo e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Tenho dormindo e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Eu ontem à noite sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçado o travesseiro Quando acordei foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçado o travesseiro Isso é pegada de raquinha Vai! Diferente dos iguais, você tá assim Eu gosto de André de Campos, salve meu senhor Eita que eu sou velho Isso daqui é pra machucar o peito da minha vaquinama Pra relembrar o saldo dos caras velhos Foi cantado minhas canções de vaqueiro Que eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Você iria se tornar realado Mas não imaginava que do palco pra meus braços Você iria se tornar realado Eu me entreguei de copiama e coração Sem perceber que você iria me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você queria apenas mais uma noite de amor Eu fui somente mais um ouro em sua cama Eu fui somente mais um ouro em sua cama Eu fui somente mais um ouro em sua cabeça Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Sendo enganado, sendo enganado, sendo enganado, sem saber lhe oferecia Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui Saiba-se que tem um vaqueiro apaixonado Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui Saiba-se que tem um vaqueiro apaixonado Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui Saiba-se que tem um vaqueiro apaixonado Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui Saiba-se que tem um vaqueiro apaixonado 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 O que é isso? Olha que agora é minha vez de jogar no teu jogo E me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer morrer Vou lhe ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado, eu vou me magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado me trouxe a pior Dei a volta por cima, mostrei como o outro Quem ri por outro não é quem ri melhor Dei a volta por cima, mostrei como eu luto Quem ri por outro não é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar, eu quero ver você sorrir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Vai, vai na pegada de vaquete, de ferro, tem dois igual Agora é minha vez de jogar de um seu jogo Me manhar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer me agir Vou lhe ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado E como fui magoado, vou magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o dói ditado me trouxe a pior Dei a volta por cima, mostrei como luto Quem ri por outro não é quem ri melhor Dei a volta por cima, mostrei como luto Quem ri por outro não é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Oh, quero ver você chorar Eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar É em nome de Tauta Eretti Tauta Eretti Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos De quantas coisas se complicam a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O mal de amor é bem mais forte que as barreiras Uma coisa do destino a gente encara Eu e você somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso não oblicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for um jogo Pra não perder Jogamos de caderno a mesa Se nos amamos Se queremos a certeza Vamos fazer o que mandar Coração Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quantas coisas se complicam a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O mal de amor é bem mais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente para Eu e você somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for um jogo Pra não perder Jogamos de caderno a mesa Se nos amamos Se queremos a certeza Vamos fazer o que mandar Coração Que nome da Aline Música Estúdio do Sucesso E eu tô raqueiro Féria dos iguais Cê tá sido a pordeon Tô no forró de raquejar Passou pra mim a família Pereira De férias dos iguais Direto da Paraíba Uma da noite de quinta semana Saí à procura De meu amor Parei no barzinho Da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Em outra dor De férias dos iguais Saí à procura De meu amor Parei no barzinho Da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Da dentro do raquejado Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Porró E tem muito pra derrubar Olha que trago do carro Seguimos tentindo Pra uma cidade do interior Quando chegamos lá na vaquejada Uma linda morena Já me convidou Vem a campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama O raqueiro e o farró E vida ligada Aceitando convite De roupa Olha na carreira Com ela Botei no salão Tantando pegado Fui claro Ficado Na festa do gado E lá do borrão Pra derrubar o soro bravo Tem que ter você no braço Pra ser bom o raqueiro Tem que fazer com meu paz Pra derrubar o soro bravo Tem que ter você no braço Pra ser bom o raqueiro Tem que pegar a mulher no laço Mas o raqueiro vai lançar Ó, manda a mão Deixa a manhã passar Que o raqueiro já se apresenta na peixe Sem nome da tua perfeita Cê tá sinto a cordeola Já vou ligar Essa louça Alcina do Rui Nome de SS Rancho 4 De milho De raqueijar Falei que uma da noite De fim de semana Saí à procura Do meu grande amor Parei no vazio Da minha cidade Contrei o raqueiro Vai Falei que uma da noite De fim de semana Saí à procura Do meu grande amor Falei no vazio Da minha cidade Contrei um amigo Que me avisou Tá tendo raqueijada Você quer ir Vamos lá Lá tem muita morena Forrói Tem muito pra derrubar Olha que tamo no carro Segui com o destino Pra uma cidade no interior Quando chegamos lá na vaqueijada Uma linda morena Já me convidou Venha campeão Com a mulher Saragada E eu sou mulher Que ama Raqueiro Forrói Vida ligada Aceitando o convite Da morena bela Me agarrei com ela Entrei no salão Dando pegado Fui classificado Na festa do gado E lá no forrozão Pra derrubar Douro bravo Tem que ter Boção no braço Pra ser bom Raqueiro Tem que fazer Como eu faço A derrubar Douro bravo Tem que ter Boção no braço Pra ser bom Raqueiro Tem que pegar Mulher no laço Cê tá assim do acordeão Cê tá assim do acordeão Cantando pra mim Vaqueiro é um homem diferente Do cigual Nome de SS Rancho Quarto de milha de vaqueijada Balança com o raio Manda boa 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 Ski Baixa Balança com o raio Manda boa A equipe de vaqueira Quero diferente Tá assim igual Viu Em nome de top Foi um dia que sai de casa Cai uma vaqueijada Bota um bote na empreleira Minhas esfora molada Meu chicote A minha lua De derrubar a boiada O meu chicote A minha lua De derrubar a boiada Eu gosto dos meus cavalos Quedo e morão é primeira O carro do rudo ano Sela, freio e cortadeira Sou peão de vaqueijada E herói da classe vaqueira Eu sou peão de vaqueijada E herói da classe vaqueira Gosto de cantar atuada Também de correr morão De uma mulher arrumada Do corpinho de violão De bolar boi com poeira E de fazer ela canção De embolar boi com poeira E de fazer ela canção Chama em garagão É uma representação do S.S. Rush O homem é diferente dos iguais O homem tá se juntando Casado, playboy Vai na pegada Diferente do raque Ai, do dia que sai de casa Praia e uma vaqueijada Eu boto o puto na eferneira Minhas esporas moladas Meu chicote, a minha luva Dois de derrubar boi com poeira E derrubar boi com poeira O meu chicote, a minha luva Dois de derrubar boi com poeira Eu sou o peão de laqueijada Herói da classe vaqueira Eu gosto de cantar toada Também de correr morão De uma mulher arrumada Do corpinho de violão De bola boi com poeira E de fazer ela coção De bola boi com poeira E de fazer ela coção Ai, vaqueiro Alô, peixoto, frutas, vaqueiro Vai lá, saco, vai Manda a mão, deixa a guarda passar É que a primeira O que vem se apresentando Na dezessete É o cavalo que representa O aras, peixoto, bro Ai, vaqueiro Vai lá, saco, vai Deixa a guarda descer Esqueiro 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 Ai, a bala se currou Mas não é coisa de privar Quem era que se apresentou na triste Também na representação da sua TV Cê tá sendo a cor de um diferente Desigual representando o Campo Sals Representando o Ceará E para que Antônio O que está fazendo a festa de galá E aos vaqueiros do Brasil Desde já são convidados Para viver a terra mimosa Nossa querida aviçosa Para um festival Diferente dos iguais Tá sendo a cordeira Cantando, cara, velho Não gosto, não nem quem faz Um festival verdadeiro De emprega de patrão São iguais pro seu raqueiro Correm, boi, tomam cana Toda segunda semana De calhar, rei de janeiro Fala, seu raqueiro Diferente dos iguais Bela princesa das matas Capitão dos fazendeiros Terra de mulher bonita Que é a paixão dos vaqueiros Majestade perto de mais Melhor que o Nordeste faz Por esse Brasil E é no trem do raqueiro Que a peste fica melhor Gado rolando na faixa Que ele instala o maior cotor Do parro com as melhores bandas Onde tá Ciso comanda Fazendo o trem do fó Pra essa vida MDSS Regio Quatro milha de vaquejada E pra besta De cabelhão Do retenório demais Nossa beija Todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Hoje é a nossa boiada São seiscentos Música E pra festa Fica melhor Do retenório demais Nossa festa Todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos Música Pelo militar Meu vaqueiro velho Fé da Lua Paulinho de Cuca Falaça com o Raul E já bora passar Que os homens tão preparando Viu A Lua Paul Paul Possiu Meu vaqueiro velho Alô Natuqueiroz Sous-titrage Société Radio-Canada